Tem novidade boa chegando em Mogi das Cruzes, eu estou falando da NIL, Móveis Planejados. Falar de novidade é sempre bom, mas quando essa novidade vem da mão de pessoas que Mogi ama, não só Mogi, mas do eixo Mogi Suzano, André Loduc e Lilian Gumeiro, é melhor ainda. Vamos falar, Lilian, dessa chegada em Mogi das Cruzes da NIL, Móveis Planejados. A gente sabe que ela se faz presente em todo o Brasil e Mogi agora é a privilegiada da vez. Com certeza, eu acho que a NIL tem até um slogan, pense novo, pense NIL. Então eu acho que essa novidade aqui para Mogi das Cruzes, não só para a cidade de Mogi, mas para a região de todo o Alto Tietê, eu acho que vai trazer um espaço que vai agradar a todas as pessoas que querem otimizar o seu espaço em casa, nos seus escritórios. Então a gente está muito feliz em trazer essa novidade aqui para a cidade de Mogi das Cruzes. É isso. Falar de imóveis com você é meio que redundante, porque o cara acha que já está na área há quanto tempo. 44 anos. 44 anos. E aqui, para quem não sabe, antigamente, há pouco tempo, era a Pro Ambiente. Por que a NIL nesse momento? A gente sentiu, a Pro Ambiente era uma loja que trabalhava com planejados também, imóveis soltos e alguma coisa de decoração. A gente sentiu a necessidade de ter um segmento só, trabalhar melhor um segmento. E a gente optou pelo segredo de móveis planejados. Foi aí que a gente, procurando algum fornecedor que se encaixasse dentro daqui, entendesse que seria o correto, seria legal, uma marca nova, um produto diferenciado, a gente acabou entrando em contato com a Unicasa, que tem a marca NIL. Então a marca NIL é a que, para nós, que a gente entendeu o que faltava no mercado da região. É uma marca muito boa, com espectro de atendimento bom, para você fazer um projeto, desde um projeto mais simples, até projetos bem sofisticados, com ferragens diferenciadas. Ou seja, a gente entendeu que é um produto que vai se encaixar bem dentro do mercado que é grande e que a gente entende que estava precisando em Mogi. Como eu disse no começo da entrevista, é uma loja que se faz presente em todo o Brasil. Tem ideia de quantas unidades? Bom, a Unicasa tem 309 lojas no país inteiro. Algumas unidades da Delano, algumas unidades da NIL e algumas unidades da Casa Brasileira. NIL deve estar em torno de 80 lojas, mais ou menos. Mas estão num processo de expansão bastante grande. É um reenquadramento da marca, onde eles vão reenquadrar a marca, um novo processo. Então eles estão fazendo esse trabalho no país inteiro. As lojas estão mudando de padrão, mudando o sistema de atendimento. A fábrica acabou de investir esse ano, agora, em funcionamento de 100 milhões de reais, num sistema de fabricação personalizado dos móveis. E a gente está trazendo essa novidade para cá. Bom, como o pessoal está vendo nas imagens, alguns detalhes dos planejados aqui da NIL. O que a gente pode deixar para quem está assistindo o grande diferencial da NIL em relação a tantas outras lojas que tem por aí? Todas as lojas da região são muito boas. A gente fala aqui, acho que o espectro de você conseguir realmente fazer projetos mais dinâmicos, que a gente fala. A parte de qualidade dos produtos, a tecnologia de fabricação. E a possibilidade realmente que você tem, uma coisa que a gente acha bem interessante, porque a Unicasa é uma empresa S.A. Então, ela tem algumas obrigações para com o consumidor. Uma delas é que, a partir do momento que você faça a compra conosco, você vai receber um token e o seu pedido você vai poder acompanhar na fábrica. Toda a produção do seu pedido. Simultaneamente? Simultaneamente. Isso é para fazer com que seja uma coisa mais clara, o consumidor tenha mais segurança de comprar, de que vai receber o produto da empresa. Ele vai poder ter o acompanhamento online do pedido dele. Isso é bem legal. Então, esses diferenciais são importantes. A facilidade, a adequação de projeto, essa garantia de que vai receber o produto. É uma marca nova, né? O que está por trás, na parte de arquitetura, de design. Hoje, eles querem os especificadores dos arquitetos muito mais próximos. Então, a gente está bem contente. Está dentro daquilo que a gente estabeleceu como mérito. Ah, Anderson, uma coisa que acho que é importante a gente dizer e passar para vocês, para os seus espectadores, é que a gente está com uma promoção especial de inauguração. Nós estamos com uma promoção de 30% de desconto e com facilidade nas condições de pagamento, que é uma promoção que a gente está fazendo junto com a fábrica. Além do desconto especial, facilidade no pagamento. Vem fazer projeto com a gente que vai valer a pena. Maravilha. Parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe. Bom, o programa Circulação vai dar um giro e mostrar, olha, a quantidade de convidados que estão aqui hoje. E não é só amigos, não. Tem pessoas da imprensa, da política, do comércio. Dá só uma olhada. Mais do que primeira dama de Suzano, amiga pessoal do André Loduc e da Lilian Larissa Chiucci. Que loja bonita, né? O que você está achando? Nossa, achei tudo incrível, cada detalhe. Está um ambiente super gostoso. De primeira, né? Eu sou suspeita a falar do André Loduc, da Lilian, nossos queridos amigos. E a gente sabe da competência deles. Então, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, junto com eles, nesse novo momento, nova loja, tudo muito lindo. Eu desejo a eles só muito sucesso. E que eles... Isso daí eles têm de sobra, na verdade, né? E que eles possam sempre prosperar, que eles merecem muito. Eu estou achando maravilhosa. O André batalhou muito, demorou um pouquinho para sair, mas saiu do gosto dele, né? O André é muito, muito criterioso, né? É minucioso. E tem que sair perfeito. Então, eu acho que saiu do jeito que não deu. Para iniciar, tem que dar parabéns para o empreendedor de estar investindo no momento em que nós estamos acabando de sair de uma Covid. Onde grandes empresários, grandes e pequenos empresários, estavam até então endividados. Então, é uma forma arrojada de você acreditar. Primeiramente, na sua cidade. De acreditar no potencial do seu empreendimento. E Mogi só tem a ganhar com isso. Lembrando que, com uma nova loja, um novo espaço, nós estamos agregando mais emprego. Então, emprego direto e indireto. Mais imposto, o que é positivo. E, principalmente, nessa rua onde já tem uma série de empresas e empreendimentos de sucesso. André Luduque, está de parabéns. Cidade de Mogi merece. E nós, a Associação Comercial, só temos que dizer que esse exemplo dele tem que ser multiplicado. E ver hoje mais um empreendimento com bom gosto, com requinte, a Gumieiro toda feliz, o Loduca todo feliz. Eu só posso desejar sucesso para vocês, que vocês brilhem cada vez mais. Amo vocês. Um beijo. Eu quero parabenizar o casal Lílian Gumieiro e André Loduca por essa loja linda e maravilhosa. Com certeza, Mogi e região só tem a ganhar. André Lílian, claro que eu vim prestigiar mais uma conquista incrível de vocês. A loja está maravilhosa, mas também não podia dar outra, né? Juntar o profissionalismo do André com bom gosto e olhar apurado da Lílian, então, só podia ser sucesso. André, desejo a você e a Lílian muito sucesso. Parabéns. A loja está linda. Desejo que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada. Estamos aqui na torcida para que tudo dê certo. Forte abraço a vocês. Beijo no coração. Olha, que prazer de estar aqui. André é um guerreiro, um batalhador, um amigão nosso, um cara que a gente considera bastante. A gente está muito feliz de estar aqui e mais essa conquista. André, parabéns para você, para a família. Cara, você merece tudo isso e muito mais. Olha quem veio. Amiga de infância da Lílian. Viu os dois começarem a namorar. Muita história, né, Marilene? Muita história. Muita história desses queridos amigos, empreendedores, trabalhadores, que com certeza vão brilhar ainda mais nessa nova fase, né, meu querido? Verdade. O que te inspirou mais aqui nessa loja para, de repente, a Marilene dar uma repaginada na sua casa? Esse closet é tudo! Que closet lindo! Adorei o closet. É maravilhoso. Se você quer, realmente, dá uma repaginada na sua casa, no seu apartamento. Vem para cá, para a Nil, que, ó, está lindo. Lílian e André, hoje é um dia de celebrar, não só a vida de vocês, mas também o bom gosto, a gentileza de proporcionar essa noite tão gostosa para todos nós. e eu desejo para vocês sorte, sucesso, prosperidade e cada vez mais clientes nesse lugar tão lindo que está a loja de vocês. Quer dizer, de mais um empreendimento, né, do André e da Lilian, que acreditam na cidade de Mogi das Cruzes, que investem aqui, que preservam, acima de tudo, uma tradição familiar, né, e aí vê esse ambiente, né, renovado, com esses toques sutis, que a gente sabe que são peculiares ali, da Lilian e do André, nos deixam aí com muita alegria, com muita satisfação. André e Lilian, sucesso! Amo vocês! A coisa mais deliciosa e gratificante foi ter recebido o convite para estar nessa noite. E eu quero, então, nessa data, desejar muito sucesso para a Lilian e para o André e render as minhas homenagens por esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, hoje. Que emoção estar aqui hoje na inauguração do New Planejados, do André e da Liliana Duca. André, querido, né, tão parceiro de Sebrae em tantas ações, né, com a Minimac há tantos anos aqui no mercado, já sedimentado, já, né, com muito sucesso. E a Lilian, querida, né, de festa, de eventos, de dança, uma mulher completa. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. E sucesso para a família Loduca. Olha, a família Loduca, né, e o meu querido amigo André Loduca, tão de parabéns. Para começar essa loja, assim, né, o ponto onde ela está é a vitrine da cidade, né, nós estamos na principal, uma das principais avenidas de Mogi, a Capitão Manuel Rude, aqui na praça, né, e quem passa por aqui vê lá o letreiro e fica curioso para entrar e saber o que tem na New Planejados. André, bola dentro, hein, parabéns. Vivi, fiquei encantada com os planejados dela, esse close é maravilhoso, queria para mim, eu acho que ela tem, assim, uma perspectiva muito legal para você fazer uns planejados, né, e eu estou adorando, estou achando ótimo e quero desejar sucesso para os dois, muito, que tudo dê muito certo, felicidades para eles e beijos. Bom, eu estou aqui, mais uma vez, prestigiando André e Lilian Gumiero, dessa vez, nessa loja, a New Planejados, não podia deixar de vir, a Lilian e o André, além de serem meus afilhados, são meus amigos, meus irmãos. Lilian, sucesso, André, muita sorte, muito trabalho e muito progresso, amo vocês. Esse novo empreendimento, eu acho que só vem acrescentar, né, trazer mais uma opção para nós, arquitetos, uma opção de muito bom gosto, de qualidade, eles são super carinhosos, nos atendem como se fossem amigos, né, que eu acho que é isso que muitas vezes a gente precisa, né, e eles são extremamente carinhosos, são muito profissionais, dão uma super, né, uma estrutura para a gente desenvolver os projetos, teve um dia que eu falei assim, André, vou precisar que atenda um cliente no domingo, ele falou, vamos lá. Estou muito, muito feliz com esse dia que está sendo muito especial, é uma celebração de muitos medos de trabalho que eu acompanhei de perto, em especial meu pai e minha mãe que ralaram muito com toda essa loja, então é muito legal estar todo mundo aqui gostando, né, elogiando, então eu estou muito, muito feliz de estar, eu espero muito e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e venham visitar a gente quando puder, na loja New, aqui na Praça Norival, tá bom? Obrigadão, beijo pai e mãe, te amo. Just one more time. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.